Ei, 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 ei! O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Bom menino! Obrigada por ajudar a mamãe, filho! A campainha! Deixa que eu atendo! Deve ser o Cascão! Nós combinamos de jogar bola! E aí, Cebola? E aí, Cascão? O que você tá fazendo? Hã? Eu tava... eu tava... ajudando meu pai a pintar a casa! Cebolinha, pode deixar que eu enxugo o resto da louça! Ajudando seu pai a pintar a casa, né? É... a mamãe tava precisando de uma mãozinha! Aonde você vai? Esse Cascão é um fofoqueiro! Vai contar pra todo mundo! Vou atrás dele pra impedir! Hã? Cadê o avental, Cebolinha? Salve demais! Olha só! Ajudando a mamãe! A coisa mais fofa! E daí? Vocês não ajudam a mãe de vocês, não? Claro que não! Isso é serviço de mãe! É isso aí! E aí, meninas? Xabel? Xabel? Sabia que o Cebolinha tava de avental ajudando a mãe dele a lavar a louça? Hehehe! Ahahahahaha! Que tosco! Tosco mesmo! Hehehe! Ahahahahaha! Hehehe! Tosco! É o que vocês estão fazendo! É muito legal o homem aprender logo cedo a ajudar nos serviços de casa! Parabéns, Cebolinha! E vocês? Aprendam com ele! Desta vez a Mônica caprichou! Eu não entendo! O plano ela é tão bom! Sem problemas! Eu já tenho um novo que é muito melhor e... Cheeeega, Cebolinha! Cheeeega, Cebolinha! Mas eu nem comecei ainda! Não aguento mais esses planos malucos! Você quer mesmo ser o dono da rua? Claro! Por quê? Pois então pode ficar com ela! Desde que você me prometa que nunca mais vai fazer nenhum plano infalível! Sim! Sim! Combinado! Agora me deixa em paz! Mas vai ser assim? Tão rápido e sem glaça? É preciso ter uma cerimônia de coloação ou algo do tipo! Eu me preparei a vida toda para esse momento! Apareça no campinho amanhã pela manhã! Hoje estou cheia de compromissos! Você ouviu isso, Cascão? O dia mais espelado da minha vida chegou! Legal! Fico feliz por você! Convida a turma que eu vou para casa me concentrar para esse super dia! Que bom! Ele sempre quis ser o dono da rua! Vou falar com a turma e... Ei, Cascão! Precisamos de uma pessoa para completar o nosso time! Topa? Opa! Claro! Depois eu aviso o pessoal! No dia seguinte... Eu não tenho culpa se você esqueceu a nossa viagem! Vamos, Cebolinha! Não podemos chegar atrasados para o casamento da tia Jurema! A senhora não está entendendo, mãe! Meu compromisso é mais importante do que o casamento da tia! Por favor! É só passar lapidinho pelo campinho! Não! E pode tirar essa toalha do pescoço e guardar de onde tirou! Não acredito! Relaxa, filho! Daqui a alguns dias estaremos de volta! Perto dali... Não! O Cebolinha vai ficar furioso comigo! Eu me empolguei com o futebol e me esqueci de avisar a turma! E pelo horário, não vai dar pra avisar ninguém! Então... Mônica! Desculpa o atraso! Hum! Cadê o Cebolinha? Ele ainda não apareceu! O que será que aconteceu? E agora? Já que ele não veio, você fica sendo o novo dono da rua no lugar dele! Pronto! Tá tudo escrito e assinado! Agora só quero que me deixem em paz! Mas... Mas... É o Ce... Cebolinha quem sempre sonhou com isso e... Quem diria? Eu, o novo dono da rua! E agora? O que eu faço com isto? Dias depois... Cascão! Quem é? Você não acha que esse chapéu está grande demais? Sou eu, o Cebolinha! Cebolinha! Há quanto tempo! Que bom que você voltou! Shhh! Silêncio, seu coió! Por quê? A turma deve estar lindo até agora... Porque eu não apareci na minha coloação de lei da lua! Ah! Não se preocupe com isso! Adivinha quem é o novo rei da rua? Você! Só pode ser piada, Cascão! Todos sabem que a única pessoa capacitada no bairro pra isso sou eu! Você não tem a menor condição de... Ah, é? Eu nem queria ser dono de nada, senhor bonzão! Mas agora faço questão de provar que posso ser bom! Cascão! Cascão! O novo dono da rua! Parte 2 Quer tomar um sorvete, rei Cascão? Comprei as figurinhas que faltavam no seu álbum do Capitão Pitoco! Agora eu sei por que tive que improvisar aquela fantasia no início da história! Alguém se apropriou indevidamente de algo que me pertence! Pode devolver a minha fantasia de lei, Cascão! Rei Cascão, por favor! Não tenho culpa se você esqueceu ela na minha casa! Aproveitei pra esquecer também os falsos amigos como você! Tenho que dar atenção a quem gosta de mim! Isso não vai ficar assim! E eu já sei exatamente o que fazer! Depois... Xavequinho! O limoiro não aguenta mais ter uma celta pessoa que não gosta de água como o dono da lua! Pra acabar com essa situação, inventei alguns planos infalíveis pra delotar essa pessoa e... Há alguns... Nem na época da Mônica você fazia tantos planos! Achei que estava recolhendo papéis pra reciclagem! As coisas estão bem, mais tranquilas com o Cascão como dono da rua! Tô fora! Assim... Plano contra o Cascão? Pra quê? Depois que ele assumiu a rua, sobrou até mais tempo pra passear com a Aninha! E pude até comprar um boné novo! Agora eu sei que ele não vai ser destruído com uma colhada! Deixa essa ideia de ser dono da rua de lado, Cebolinha! Aproveita pra relaxar e pensar em outras coisas! Talvez o Flanjinha tenha razão! Tô começando a acreditar que eu não nasci pela ser dono da lua! Eu também! Cascão? Aliás, só insisti nessa ideia por causa daquelas coisas que você falou comigo! Desculpa, meu amigo! Eu tinha ficado nervoso porque quase consegui realizar meu sonho! Esse negócio de ser o dono da rua é muito chato! O bairro fica paradão demais! E estou com saudade de zoar a dentuça de novo! Então você vai passar o posto de dono da lua pra mim? Cadê o documento? Eu gostaria! Mas só sobrou isto aqui! O que você fez, Cascão? Ele estava no bolso da fantasia de rei! A minha mãe lavou pra poder devolver pra você! Eu não acredito! Você eslagou tudo de novo! Eu não! Foi a mamãe quem lavou! Fui contra! E agora? Quem é o novo dono da lua? Ora, vamos perguntar pra Mônica! Então... E foi isso que aconteceu! Ai, ai, ai! Acabou o meu sossego! Não se preocupe, Mônica! Vamos esquecer tudo isso! Por quê? É isso mesmo, Cascão! A gente tem que conquistar o que sonha com o próprio esforço! Desse jeito, não tem glaça! E eu conto com a sua ajuda! Pode contar sempre, amigão! Nos aguarde, Mônica! Nós voltaremos! O limoeiro vai voltar a ser movimentado! Acabou, rapaz! Então... Você tem certeza de que foi a decisão certa? Isso vai acabar em muitas coelhadas! Isso vai acabar em muitas coelhadas! E... Calma, Cascão! Calma, Cascão! Só o seu amigão esqueceu! Não disse que o Cascão era o novo dono da rua? Só faltam as coelhadas! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Com certeza da cincadez! Obrigado.